eu tô com a malinha aqui da rockstar também é fácil que agora eu tenho tem um é isso um buda não tem nenhuma moda aqui não tem não já visse já ao redor não sei que é isso em vai pra onde tem que ir para ali não é essa bola da mão meu deus do céu ali ó o que é o que é o que por e tem duas estrelinhas viado comigo então você tá cortando zé roubando o bagulho não tirando a gente aí gostei o cara vai me matar por quê o que é tudo é fosse morto também eu tô esperando aqui ó vem cá tô tô naquela rodela e matou ele que não é tu não você tem um cara com a manter um policial com a mala ainda velho cara tu é cara começou a botar com a mala cadê tu ou aqui não tô no hospital morreu eu fui pra cadeia a toda parte do hospital só não tem veículo pra começar né o alô o cara tá me matando mas aonde tô no hospital eu tô no hospital cadê tu calma eu morri velho se tu tá dentro do hospital no hospital como é que é o meu o meu boneco tá tudo envergado aqui vem tô no mecânico jazé é o carrinho zé é o carrinho é um carrinho a 30 cada guincho zé bora bora só tem dois no meu teu que é que eu te busca aí vou te buscar aí eu tô ontem perto de um carro aí o carro aqui ligar o carro y e aí o velho boneco no chave canta doido é mas aonde tu tá vendo um campo um campo verde de que tem um campo verde que tem uma lista preta no meio que tem um campo verde que tem uma lista preta no meio e tem um pontinho nele uma lista verde não o campo é verde parece campo de futebol ah aí tem um tem um lago é e tem um lago não onde você esta noite só da opção às ouvidas mas vamos lá a chamada de escada da chamada mecânica não sei velho esse carro não tem freio só tem oito litros de combustível que zoada velho que você chegou no seu destino não aqui o mecânico aqui ó o negócio aqui ó menino dos mecânicos não é tudo tem que para entrar emprego né aqui pra mim aí você chegou ao seu destino sei que tem aqui e e y como é que eu aperto zé aperta h ai meu deus aqui ó zé calma aí eu vou morrer aí maconhada como é que isso aqui é o respaldo de veículo em 11 segundos que vai respawn nessa mesa o menino dos mecânicos erro você não é um mecânico a juro que legal também também e como é gps aí tem que ir primeiro no cabo e aí tem primeiro não locais de emprego locais importantes organizações o que é hqs e aí e aí a gente tem que vir aqui né velho e aí 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 se você não é um mecânico e como que eu sou eu tenho aqui no cartão foi a carteira de trabalho zé mas não tem que ir para onde e fica até dela e locais importantes achei prefeitura é prefeitura é cartório 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 é o teu é que quer mas pode direita direita tu tem 88 litros velho e o mano só tinha 8 por isso que eu tava naquele barra zoadinha tec 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 e pronto é aí para ali ó aí ó aí nesse negócio aí verde e o carro vai desenhar o nada vai ter o primeiro e depois eu vou lá h um dos três mil entrar na empresa o cara para entrar e calma aí eu entrei e gastei no final ah não zé eu entrei duas vezes eu gastei um dinheiro gastei outro você parece burro mas é burro nunca viu uma pessoa burra nesse jeito cara eu não gasta 500 conto aí eu entrei duas vezes porque clicou duas vezes aí para falar com a mulher o cara deve ser vinte conto não é possível criação de família ele tá no lugar errado velho é prefeitura opa aí cartório alterar alterar nome e criação de família eu não quero essa merda agora pra sair é 3 mil velho eu tô com 3.500 só velho e aí e aí e aí e aí e aí